Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu não ando me sentindo muito bem assim, eu tô com bastante diarreia. Será que tem alguma coisa pra isso? E faz quantos dias tu tá assim, se sentindo com diarreia? Ah, uns dois dias mais ou menos. Será que tu comeu alguma coisa de diferente, algum alimento que tu não tá acostumada? Não, até essa semana que passou eu não comi nada assim, porque eu tava com a garganta bem fechada. Daí eu fui no médico, ele me deu um remédio, o nome é amoxicilina. E agora já tá até um pouco melhor assim, mas não comi nada de diferente. Sim, e essa diarreia começou a aparecer quando tu começou a tomar o medicamento, um pouquinho depois? Acho que foi logo em seguida, sim, um pouco depois. Sim, certo. Assim, possivelmente essa dor de diarreia é por causa do antibiótico. É bem comum os antibióticos causarem diarreia, porque eles alteram a flora intestinal e isso acaba levando a esse desconforto e diarreia mesmo. Eu vou te indicar um medicamento, que ele é um probiótico, dele ajuda a recompor a flora intestinal. Tá. Eu vou lhe buscar ele pra ti. Tá bom, obrigada. O medicamento é esse aqui, ó. Ele vem seis cápsulas. Tu toma ele um antes do almoço e um antes da janta. Daí ele vai melhorar os teus sintomas, a diarreia e o desconforto. Tá, mas ele não vai me fazer mal tomar ele? Não, não. Pelo contrário. Ele vai ajudar a melhorar os sintomas e também seria bem importante tu cuidar a alimentação. Tomar bastante água pra hidratar, porque tu tá perdendo muito líquido na diarreia. Também evitar comer frutas, né? Que sejam laxantes. E daí procurar ter uma alimentação mais leve. Ah, tá. Então, já que eu vou tomar esse aqui e já tá passando a dor, eu posso já parar o antibiótico pra não ficar pior? Não, não. Não pode parar de tomar o antibiótico. Tem que tomar ele o tratamento completo, terminar a caixa que o médico te indicou. Tem que tomar a caixinha inteira. Tem que tomar os dois juntos. E se tu parar o antibiótico, pode ser que ele não faça efeito, né? Ah, entendi. Daí tu pode tomar ele esse aqui junto com o antibiótico. Ah, tá bom. Então não vai ter nenhum problema daí? Não, nenhum problema. Ah, então tá. Então eu vou levar isso mesmo. Muito obrigada. Certo. De nada. Certo. 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 Amém.